INVIDIA Vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos dar continuidade aqui Ai ai ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu aumentar aqui, acelerar o tempo, deixar em 120, que a gente tem uma plantação crescendo ali, quer ver galera? Nossa, olha que coisa linda, deixa eu ver que estágio que está Qual é esse estágio? É o último estágio do growing, o último estágio do crescimento Nossa galera, olha que coisa linda galera, meu Deus, olha que beleza Muito bem, muito bem hein Galera, eu tenho, bom, o que nós vamos fazer nesse episódio né, essa é a grande pergunta Eu tenho dois objetivos que eu preciso decidir né, qual que é o que eu vou fazer Eu tenho um deles, que é comprar esse terreno aqui Só que para comprar esse terreno aqui Eu vou precisar de Muito dinheiro, que é 105 mil dólares E vou precisar provavelmente de um empréstimo muito grande no banco Se eu quiser comprar logo Mas tem também outra coisa que eu estou querendo fazer Que é isso aqui Porque a gente tem galera, aqui no jogo a gente tem o que? As missões, quer ver? As missões, a frequência está de 10 em 10 minutos Eu vou mudar para 5 inclusive, só por enquanto Por quê? Porque eu quero comprar esse equipamento aqui Quer ver galera? Esse front loader aqui, aliás eu já vou comprar ele Olha lá, opa, olha que bacana galera Vocês estão presenciando a plantação chegando no primeiro estágio Pronta para colher Que é qual estágio? Vamos dar uma olhada aqui Que é esse estágio aqui galera Verde, cadê? Verde e clarinho, fica até da mesma cor do pasto aqui Do verde do mapa e tal Que é Head to Harvest Pronto para colher Bom, está pronto para colher Deixa eu só mudar a aceleração do tempo para 5 de novo E eu queria, eu vou comprar agora Custa quanto? Custa 26 e mais 800 do garfo Eu vou comprar esse front loader 26, vou precisar de 27 mil dólares no total Vamos ver se a gente consegue pegar dinheiro emprestado Eu sei que a gente no máximo é 200 29 Beleza, aqui está bom Vamos lá, P Vamos comprar o front loader galera Porque nós vamos Vão surgir missões Para a gente fazer com ele, tá? Vamos resetar Ele está lá na loja E o garfo também Esse aqui é o front loader galera Esse equipamento aqui É com esse equipamento aqui Que a gente vai fazer Algumas entregas Aí a gente vai ter oportunidade de ganhar mais dinheiro Fazendo algumas missões aí Essas missões elas são legais Eu acho elas divertidas na verdade Tá, com esse front loader Bom, beleza Mas enquanto as missões não surgem Vamos então começar A colher a nossa nova Safra né De canola que a gente plantou Então, vamos pegar aqui O... Vamos pegar aqui o... Vou pegar a nossa colherdeira Tá tarde né São seis e meia Tá caminhando para escuridão aqui Vai ser o tempo e tal Mas eu vou fazer assim Deixa eu pensar Não deixa assim mesmo O tempo tá sendo seriado em 5X né Ah, cara, eu vou ensinar pra vocês uma coisa bem bacana de se fazer Nós vamos aprender outra coisa, uma coisa mais avançada sobre o Curse Play Essa é algo que eu acho muito interessante mesmo Eu vou ensinar a vocês, a gente vai fazer a missão, vou ensinar sobre o Curse Play Vai rolar todas essas coisas aqui Bom, beleza, vai ter o H A canola, ela tem uma propriedade de não ter solta a palha Por exemplo, aquela primeira plantação que a gente colheu, que é o trigo Enforme a colheitadeira vai colhendo, ela vai soltando o que é palha Mas a canola não, a canola fica limpinha, onde a colheitadeira passa, fica limpinha Então tá, então vamos lá que eu quero ensinar vocês a fazer uma coisa com... Sempre esqueço o nome das coisas Com o Curse Play, vamos lá E se surgir alguma missão, a gente para o que a gente tá fazendo e faz a missão Tá, vou explicar para vocês o que eu quero fazer com o Curse Play Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar De aqui eu vou deixar o trator Acho que eu vou deixar o trator Pra começar Depois dessas árvores aqui Acho que é bem assim Aqui, né Bom, eu vou começar a gravar um curso do... Curse Play Aqui Nós vamos gravar o que? Nós vamos gravar um curso de entrega de colheita no silo, tá galera Então esse aqui é o terreno 15 e 16 que a gente juntou, né O 15 com 16 Então vamos lá, vamos começar Então, nós vamos gravar, certo Então, Start Curse Record Deixa eu pensar Opa Olha que legal, galera É uma missão com o Front Loader Beleza, vamos dar Accept Ah, que massa Só que, peraí Antes de começar a missão com o Front Loader A gente já aceitou, ela já é nossa Antes, vamos fazer o seguinte Vamos lá pegar Olha lá, o trabalhador já parou ali Então Vamos pegar aqui os grãos Que ele colheu De canola Deixar o tempo em zero Aciliação E vamos voltar ali naquela posição que a gente estava Que eu vou ensinar pra vocês como gravar E como fazer essa entrega aqui automaticamente É uma coisa muito bacana mesmo Esse aqui vai ser o ponto, vamos dizer assim O ponto final do trator Onde ele vai estacionar Opa, para Start Record Deixa eu ver Isso Então vamos lá Vamos começar aqui então A gente vai ficar sempre Quando você está gravando o curso Já falei Ficar sempre do lado direito da estradinha Como eu já expliquei Por uma questão lógica Que se outro carro Que estiver Em outro curso Estiver vindo Você não corre o risco De se chocar Aqui, deixa eu pensar Aqui não tem estradinha Então vou ter que virar É, tudo bem Aqui vai ficar assim mesmo Viu aqui Viu aqui Estão indo lá Deixar esses grãos lá no cilo Paramos Lembrando que a gente está gravando o curso É isso hein galera Descarregamos E agora a gente vai fazer O retorno Deixa eu pensar Esse retorno Esse retorno É, tem que fazer aqui no mesmo lugar Eu vou fazer pelo mesmo lugar Espero que eu não tenha feito Espero que tenha Tenho ido para a direita aqui Isso não vai dar problema Logo Bom, acho que vai dar tudo certo Aí vem para cá Aliás, não Vou fazer ele Ele dá a volta Muita coisa Deixa eu ver Acho que não é muita coisa Isso não demora muito Pode a gente ver Ele começa lá e ele poderia parar aqui, não é isso? Deixa eu pensar... Vou andar devagar pra eu pensar no melhor trajeto. Ele acho que tem que parar lá perto de onde ele começa. Acho que é o correto. Deve ter um ícone lá de Start. O ícone azul que a gente manobra aqui. A gente tem que parar antes do ícone azul de Start. Aqui tá bom. Beleza, deixa eu ver. Mais um pouquinho pra frente. Pronto. E Stop Curse. É um curso de entrega. Deixa eu ver qual que é esse curso. É esse aqui ó. É um curso de combinado. Logo vocês vão entender. Então vamos dar um Save. Vou chamar de 1516 até Silo. Então 15 traço... Opa! É outro. 15 traço 16... Não precisa escrever esse diferente. 15 barra. Barra não aceita. Dois pontos. Dois pontos. E aí. Não. O dois pontos é barra. 1516... Traço... É... Silo. 1516 até Silo. Enter. Beleza galera. Agora o que eu vou explicar pra vocês. É o seguinte. É... Nós vamos fazer assim ó. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que a colheitadeira tá esperando o caminhão vir buscar os trigos. Os grãos né. É... E a gente vai tentar fazer isso automaticamente. Então vai ser assim. É... Eu vou... Deixa eu pensar. É... Eu já tô com o curso 1516 até Silo carregado. É... Eu já disse pra ele que é um curso de combi né. Combine and offload. Que... Offload eu acho que é descarregar. Então a gente vai clicar aqui e vamos selecionar a colheitadeira. É... Eu vou tirar do automático e vou selecionar a colheitadeira. Ele já detectou a nossa colheitadeira. Que está a 43 metros. Isso está correto. Ah... Venho aqui e dou um drive curse. O que que ele vai fazer? Como é a primeira vez. Ele vai fazer o curso. Que a gente gravou. Deixa eu mudar aqui pra... Ah... Se o meu speed já tá... Ah não. Droga. Aí ó. Hehe. Esse mapa é complicado. Stop drive. Tem que fazer de novo galera. Esse mapa aqui ele é um pouco chato na verdade. Vamos deletar o curso. 15 e 16 até cima. Mas vamos ter que fazer de novo. É... Esse mapa é um pouco chato pro curso play. Ah... Porque tem muitas árvores. Mas tudo bem. Faz parte. Então vamos de novo. Tem que fazer uma curva mais aberta. Não tem problema. Vamos gravar de novo o curso. Explicando como usar o curso play. Né galera. A gente tem que fazer uma curva mais aberta. Ou mais acentuada. Então... Deixa eu ver. Tá tudo certo. Drive Course. Vamos lá galera. Vamos fazer uma curva mais acentuada aqui. Ei. O que que aconteceu? Stop! Oh, meu Deus do céu! Já sei que eu errei. Vamos ver, galera, errei de novo. Essa coletadeira tá esperando, fica esperando, amiguinha. Novamente. Agora vai dar certo. Esse negócio de curso pleno é um pouco chatinho. Então tá, eu já dei reset, agora sim, Start Curse Record. Agora eu fiz certo. Peguei o trator, vou fazer uma curva bem acentuada e vou ficar aqui à direita. E agora vou aqui novamente, a direita, dessa vez acho que vou fazer diferente, vou vir pra cá. isso, porque tem uma estradinha aqui, né? Vou pegar a direita aqui. Tem que lembrar que isso aqui é uma estrada. vou fazer uma curva aqui à direita. Perceba que dessa vez eu não tô carregado, mas mesmo assim você pode gravar o curso, tá, galera? Eu gosto de fazer assim. Eu acho que só passar aqui já resolve. Mas eu gosto de passar, dou uma parada, e aí depois continua a gravação. Então, como a gente entrou por lá, agora a gente poderia ir por aqui, ó. Né? Deixa eu ver. Facilita a nossa vida, né? É, aí é melhor ir por aqui mesmo, senão tem que fazer uma manobra muito estranha ali. Vamos lá. Vamos fazer assim aqui rápido. Ah, e a missão. Tudo bem, a gente demorou demais. Tudo bem, vão surgir outras missões. Não tem problema. 5 em 5 minutos aparece missão nova. Estamos gravando um curso de Curso Play. Pra gente automatizar a colheita, galera. É isso que nós estamos fazendo. Não sei se quem tá assistindo percebeu. Se tudo der certo agora, que eu tô finalizando aqui a gravação. A gente já dá um play. E já vê o que vai acontecer. Beleza. É isso aí, parou. Stop Curse. E... Vamos dar um save. 15, barra 16, traço, civil. Beleza. Tá salvo, galera. Agora sim. Novamente, vamos escolher aqui a far. Já tá escolhida, né? Então, acho que ia só dar um Drive Curse. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ei. Nossa. Stop Drive. Reset Curse. Por que ele não tá virando, hein? Eu fiz a curva. Ei, eu fiz a curva. Maldito. Vou carregar. Descarrega a cursa. Vamos dar, hein? Vou falar... Drive Curse. Este... Ah, até aqui tudo bem. Ah, tá. Bom. Ele tá fazendo, na verdade. Vamos ver, galera. Ele já detectou que a colheitadeira tá... Tá cheia. Ele tá fazendo isso automaticamente, tá? E veio pegar os grãos. Mas eu acho que eu tô escolhendo um lugar ruim pra começar, galera. Eu acho que eu tenho um lugar melhor, galera. Acabei de pensar. Ó, o que que ele faz? Ele fica esperando, ó. Ele fica esperando, ó. Como... Ele já... A carretinha tá cheia em 26%. Vamos ver como é que tá a colheitadeira. A colheitadeira tá recolhendo e já tá em 7%. Normalmente, quando a colheitadeira chega aos 80%, aí, automaticamente, o crossplay faz com que o trator venha até a colheitadeira pra pegar mais... Vocês vão observar. Pra pegar os grãos, né? Vamos lá. Vamos acompanhar. Ixi, mas o trator parou com a posição toda errada lá. Hein, meu Deus. Tá tudo errado isso aqui. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu vou ter que gravar esse curso de novo, hein, galera. Vocês estão acompanhando aí o drama. Hehehe. Vai gravar ação do curso. Acho que faz tempo que eu não vou. Fazer algum... Fazer algum tempo que eu não jogava farm. Tô tá apanhando o curso que eu tenho aqui por causa disso. Logo a gente pega o jeito, né? Esse trabalhador, ele sempre deixa essa falinha aí, ó. Impressionante. Olha lá. 48, 49. Tô vendo aqui, ó. 54. Olha lá. Olha que interessante. O trator já começou o crossplay. Tá dirigindo o trator pra gente. Olha que bacana. 50%, na verdade, o trator começou a se mover. Essa é a maravilha do crossplay, galera. Vou aceitar. Olha, é uma missão de transporte. Olha, tô aqui no trator. Olha, tô aqui no trator. Gente. Hehehe. Bom. Aí ele fica aqui, ó. Aqui embaixo tá escrito. Await. Untill fill level. Esperando até que o nível seja alcançado. É isso que ele tá fazendo. Tá? Enquanto isso, galera. Vamos fazer a missão? Que agora a gente já tem nosso front loader. Vamos ver como é que funciona esse negócio da missão. E também a gente vai acompanhando ali o cara colhendo ali com o... Meu Deus. Com o crossplay. Ok. Bom. A carga tá ali em cima. Então, vamos lá. Tô vendo ali no mapa onde tá a carga. Espera aí. Tentando lembrar como é que funciona isso aqui. Acho que eu já lembrei. É... Se o crossplay atrapalha um pouquinho, na verdade, essas operações. A gente vai constantemente verificando o que que o... O crossplay tá fazendo lá. Se não tá conseguindo colher. Galera, nós estamos indo pra uma missão, tá? De front loader. Que normalmente é... Levar alguma mercadoria de um ponto a outro. O grande problema, galera. Não é... Percebam que o timer ali em cima. Ele tá... Tá freeze, né? Ele tá congelado. Tá parado. O timer... O relógio só começa a correr... Quando a gente... Ai, não é pra cá não. Quando a gente pega a carga. Quando a carga está no garfo do front loader. Que é esse equipamento nosso. A carga, ó. Já dá pra ver ali à direita, ó. É aquele... Aquele treco ali, ó. É... Ele tem... Ele sempre tem um lugar pra você encaixar o garfo. Do front loader. E é isso que nós vamos fazer. Só que antes disso... Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver como é que tá aqui. O curso? Até achar o curso certo, né? Bom... Agora, galera. Chegou a hora de pegar a entrega. Deixa eu pensar. A primeira coisa que você faz, galera. É o seguinte. Ai, droga. Isso aqui é chato. É... Aqui, quando você... Pra você mover o garfo, tá lá, né? Você... Botão esquerdo do mouse e faz aqueles tipos de movimento. Faz esse... E esse aqui. Então, você precisa... O que eu costumo fazer é o seguinte. Primeiro, eu alinho o garfo aqui direitinho. Deixa eu acender o farol aqui. Vou me movendo lá pra poder... Porque assim, galera. Quando você mover a caixa... Aí ferrou. Porque aí... Aí o... O cronômetro começa. Aí a gente... É sempre... O tempo é sempre... Ridiculamente curto, galera. Porque... A gente... Ele vai dizer um lugar onde a gente tem que entregar isso aqui. Não é lá pra nossa sede. Só que antes... Antes de fazer... Eu quero saber se isso aqui vai dar certo. Tomara que não vença o tempo do negócio de novo, né? Não. Aguenta aí. Porque como eu já falei... A hora que eu encostar naquilo lá... Vai ferrar. Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui tá osso. Tô com medo de... Eu tô esperando pra ver se o Curseplay vai... Vai fazer certo. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo... Eu tô com medo... Do... Do tempo de... Da missão acabar... E a gente não conseguir fazer. Bom... Acho que melhor a gente fazer a missão, né? Tudo bem. Acho que... Acho que dá tempo. A gente só precisa ver se ele vai conseguir passar ali da árvore. Vamos ver se... Ele precisa atingir... Se eu não me engano... Mais de 90% de carga... A carretinha pra ele poder fazer a viagem, né? 82, 83... Isso. Acho que ele vai fazer. Vai porque já deu mais de 90. Ah, na verdade... Encheu a carretinha. Beleza. Agora o que o Curseplay faz? Ele vai fazer o caminho que a gente gravou. E espero que ele não se choque com a árvore lá, né, galera? Até aqui tudo bem... Tudo bem... Oh, que beleza, galera. Beleza. Bom... É isso, galera. Então... Ele vai entregar a carga pra gente. E aí depois ele volta pra lá, tá? É isso que... Essa gravação de... Off-Road... Esqueci o nome. É... Amp Combine and Off-Load. Essa gravação faz esse tipo de coisa. Galera, mas vamos lá pra missão, né? Antes que dar shabu. Então vamos lá. É... Vamos ver se eu consigo fazer essa missão, galera. Beleza, peguei. Vou puxar bastante aqui pra cima pra não cair. É assim que eu faço. Bom... Vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Olha lá. Apareceu um círculo verde no mapa, galera. Como eu falei pra vocês... Isso aqui é osso, galera. Porque o tempo que a gente tem pra fazer a missão... É curto. É um desafio do caramba, galera. E a gente tem que ir sem deixar a carga cair, tá? Essa é a grande questão. Ai, meu Deus do céu. Cliquei em 4 minutos. Vai vendo, galera. Como é difícil fazer isso. Enquanto isso... Enquanto isso, o Curso Play vai fazendo ali a colheita lá automaticamente pra gente. Bom... Deixa eu ver por reto aqui. Deixa eu pensar... Ai, não. Ai, não, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. A caixa! Não! Galera, deixei cair a caixa. Fudeu, galera. Fudeu. Ah, meu Deus do céu. Esqueci que tinha aquele murrinho ali. Não, já deu errado, galera. Já deu errado. Quando você erra assim, ferrou, galera. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar. Nem ferrando. Nem ferrando a gente consegue, galera. Desculpa decepcionar vocês, mas... Então... Vamos lá. Deixa eu tentar pegar essa caixa. Bem, vamos lá. Vamos lá, vai. A esperança é a última que morre. Vamos ver se a gente consegue, vai. Não vai dar. Perdemos o tempo... Meu Deus. Esse tempo aqui foi... Foi tudo, galera. Porque é assim... É muito difícil, galera. Nós vamos ter agora que atalhar. Cortar caminho, sei lá, pelas montanhas. Onde for. A direção é aquela, né? Uns dois minutos e meio. Eu teria que subir uma montanha pra conseguir. Será que eu consigo subir essa montanha? Tem montanha que não dá pra subir. Às vezes as coisas são muito lindas. O que é isso? Deixa eu ver... Eu teria que subir aqui. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Ai, tá vendo, galera? Já ferrou, já. Não vai dar. Eu já sei que não vai dar, droga. Bom, tudo bem. Essa missão não deu, com certeza. Mas vamos lá. Vamos tentar. Droga. Deixei a casa cair. Trapalhou, atrapalhou. Bom, é... Tudo bem. 500 minutos têm missões novas. E eles pagam bem pela missão. Esqueci de mostrar pra vocês o quanto o cara estava pagando. A gente tem que estar próximo. Não, já tem muitos malditos. Ai, ai, ai. Não tem problema, não. Essa não veio a próxima daia. A vida na fazenda, a vida do homem do campo não é fácil. Ela é feita de labuta. A labuta é a luta do dia a dia. Droga. E é lá no maldito campo de golfe. Droga. Deixa eu subir aqui. Caraca. Ai, minha caixa. Abre a caixa. Vai cair. Ai, droga. Ai, tem um rio ali de baita. Não. Não. Maldito. 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 Droga. Droga. Maldito. Meu Deus. Não vai dar. Não vai dar. Bom, não deu, né? Não deu. Já sei que não deu. Deixa eu aproveitar ainda. Vamos procurar ferrar tudo isso aqui, cara. Isso aqui já falhou. Mas não tem problema. Como eu falei. Isso aqui é igual telecena, na verdade. 5 em 5 minutos. Você tem uma missão nova. Ah, não. Falhou. 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 Isso aqui falhou, né? Mas vamos ver. Como é que está o serviço lá do... Tem coisa aqui? Não, não. Não está brilhando. Ahn. Beleza. Então. Vamos lá ver. Aí, olha que beleza, galera. Coisa linda, hein? Fazendo a colheita automaticamente com o Curse Play. Isso é coisa muito massa. Muito bacana. Bom, talvez eu não tenha ficado tão... O caminho, né? Que a gente escolheu. Deixa eu ver o tempo de missão. Está de 5 em 5. 5 em 5. Deixa eu mudar o tempo aqui para 8. Não sei. Tomara demais. Aí, tipo, apertei 8 para mudar o tempo para 5x. A aceleração temporal. Ah, droga. Eu não consegui fazer. É difícil aquela missão. Aquele front loader. quando vocês forem jogar. Vocês vão ver como ele é um veículo difícil de trabalhar com ele. De virar, de mover. Vocês vão ver. Vocês estão rindo aí porque eu não consegui? Ah. Quero ver quando vocês forem fazer a missão. Vocês vão ver. É aí que eu quero ver. Eu vou esperar ver se surgir mais uma missão para a gente. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui o... Essa colheita aqui, né galera? Aliás, essa colheita aqui está sendo armazenada. Aqui, ó. Grãos de canola. 7.211 grãos já. Isso aqui é dinheiro, galera. A gente vai vender. Como eu já falei, vamos virar multimilionários. Fazendeiros muito bem-sucedidos. É isso aí, galera. Temos que comprar aquele outro terreno também. Estamos devendo dinheiro para o banco, infelizmente. Todo trabalhador, para poder ter sucesso, ele acaba tendo que se endividar muitas vezes, né? Faz parte da vida rural. É o homem do campo. Olha aquela carretinha. Deixa eu ver como é que está. Será que já vai... Vamos lá, galera. Vamos ver como é que vai funcionar assim. Está no automático, viu, galera. Só relembrando de vocês. Só estou mexendo na câmera. O spray está fazendo tudo sozinho. Um momento é muito complicado. Apenas vezes vasodilじゃない. Está ap été aquilo que nuestro solo. Apenas que blame swee. Apenas que nós Lukas e Kalas nãofil. Ele tava com anticapkanho. É a nossa primeira plantação Toda Toda feita por nós Fazemos ali as etapas Unimos dois terrenos Aramos a terra Plantamos a semente Irrigamos o campo Fertilizamos o campo Muito fazendeiro Nossa senhora Tem eu e meu amigo ali Companheiro ali de trabalho Aí uma vez que você termina o campo Aí você começa o ciclo Aí você fala assim Agora eu vou plantar Barley Ah galera Falar em plantar A gente tem que fazer entrega também De batata Batata doce Que a gente tem estocado lá Que a gente tem que vender É dinheiro que está parado Aliás eu peguei dinheiro emprestado Eu podia ter vendido a batata Ao invés de pegar dinheiro emprestado Faz parte Opa Mais uma missão Beleza Já peguei a missão Já aceitei Vixe Isso não parece estar certo não Onde o trator está O que ele vai fazer Ah tá Tem que virar né Vocês vão Se chocar aí Ai meu Deus Olha o alinhamento desse trator Olha O meu amigo ali bebeu Não é possível Tá bêbado Tá bêbado Bom a gente tem mais uma missão De De front loader Para a gente dar mais risada Vamos ver se a gente consegue Dessa vez Já tem que estrapalhar Não faz nenhuma besteira Ah o combustível desse trator Está acabando A gente tem que encher Mas também já está acabando Aqui a colheita É porque os trator Eles consomem combustível Né galera Obviamente Claro E Você constantemente Tem que encher o tanque Então Na fazenda A gente tem Espécie de Postos de combustível Né Que eu vou mostrar para vocês Nós vamos passar Do lado de um deles Né Daqui a pouco Aí eu vou mostrar para vocês Tá aí o O O Curseplay Fazendo aí O projeto Né Gravado Deixar ele terminar E aí a gente Já vai lá Para o front loader E meu Vamos lá Tentar Cumprir essa missão Tá ridículo Isso aí Essas falhas Já tem que ter Isso O que é isso Isso é um fazendeiro Tem que dar exemplo Bom Aqui nada de novo Né galera Ele vai voltar Ele vai voltar e vai Aliás Não É não Aqui ele vai voltar Fazer todo aquele caminho Vamos pegar nosso front loader E vamos lá para a missão Que a gente já aceitou Né Vamos lá Vamos tentar fazer a missão Agora Sem atrapalhadas Por favor Como é que eu saio daqui Deixa eu ver Ó Aquele Aquele vermelho ali É um dos tanques de combustíveis Que eu falei para vocês Tá Esses vermelhos aqui São tanques de combustíveis Aqui está dizendo Que o arco Que a nossa Caixa Que a gente tem que pegar Está atrás daquela casa ali Ai meu Deus do céu E resta bem para onde Que a gente tem que levar Né Essa caixa Ali a caixa É galera Vamos lá Deixa eu ver onde que está o lado Ah Tá Acho que a gente pode Vamos jogar por aqui Nossa Três minutos e quarenta e cinco Apenas É só não ver Quanto que eles vão pagar Para a gente Para a gente fazer Essa missão Reparei isso Opa Ah Calma Já tem Calma Calma Vamos alinhar aqui Eu faço Eu faço todo esse Esse sistema Primeiro galera Como eu já comentei Porque depois que você Mexe com a caixa O relógio dispara Aí galera Ferrou Aí ferrou Porque aí Aí cada segundo Que você perde É fundamental Então vamos ficar de olho Aqui no mapa Ficar de olho na caixa De olho em tudo galera Oh Que beleza Mapinha Onde que é Que eu tenho que entregar Eu ainda não vi Eu acho que ainda não apareceu Vai aparecer Tá Já apareceu Já apareceu Não é perto Ferrou Então corre Já tem Descorre Deixa eu ver Qual o melhor trajeto É A gente vai ter que Atravessar o rio Não é É isso Vou pegar a ponte aqui Será que eu vou reto E vou Contornando a montanha Tô olhando o mapa Ali galera Tô tentando O desafio O grande desafio Dessas missões Aqui galera É você Fazer rapidamente Mentalmente Ali o trajeto Que você vai fazer E galera Acelerar não digo Porque Frontload Tem essa velocidade E é só isso Que ele dá mesmo Então a gente tem que Correr Falta 2 minutos e 43 Tem uma pontezinha Lá Tô vendo lá Estão fiscaindo O negócio Então teoricamente Eu tenho que Passar pela ponte Mas não Será que eu tenho que Dar a volta Ai meu Deus do céu Isso parece que Ser difícil Cara Eu acho que essa missão É difícil Tô com esperança Ali não 2 minutos Se eu não me engano É um lugar que é difícil Pra caramba É um vale Se for onde eu tô pensando A gente tá ferrado Vocês vão ver como é difícil As missões Mas eu acho divertido Deus do céu Desço aqui Desço aqui Ah galera Quer ver um vale Que tem ali Vamos analisar isso aqui A gente desce Olha lá É um vale Ah não galera Olha lá É lá que a gente tem que entregar Ferrou galera Ah meu Deus Ferrou Não tem jeito Eu vou tentar descer por aqui Galera Foda-se Seja o que Deus quiser Porque não vai dar tempo Galera Nem ferrando Olha A gente tem um minuto Pra chegar lá Jerônimo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai já tem Putz Que ideia é essa Ai meu Deus do céu Ai já tem Putz Ai caraca Velho Vamos lá E agora Eu não consigo subir por aqui Tem Por onde eu consigo subir Será que tem Dá pra passar por aqui Vamos ver galera Vai vai Maldito Ô droga Tem uma rocha ali Droga Vai 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 Você tem que ultrapassar essa rocha Caraca galera Vai tomar no rabo Que missão é essa Vai se ferrar Seus apelões Malditos Ah não Como é que eu vou fazer Tem jeito Seus loucos Sete segundos Sete segundos Tá Consegui chegar aqui Aí Aí não dá Não Ah Maldito Cadê minha entrega Droga Ô galera É esse o drama das entregas Tá E aqui E aqui Como é que tá isso aqui Ah O cara tá lá Deixa eu desligar aqui O Curse Vamos fazer esse finalzinho manualmente Bom Esse é o drama Drama das entregas Tá É Dei azar A primeira tava até relativamente fácil Daria pra ter feito Se não tivesse caído Lá do morrer Mas essa segunda Essas caras sacaneiam mesmo Galera Deixa eu apertar aqui B B não O que que é? B Ah meu Deus Ah é Ó Ó Que é o cano Isso Beleza Vamos aproveitar e encher o tanque do nosso trator Bom galera Foi mais um terreno então que a gente Colheu né E Nós Vai começar todo o processo novamente E tal Então tá Patati Patatá Bom galera A gente então Deixa eu ver aqui Vamos encher o tanque aqui É A gente vai fazendo as missões Conforme elas forem aparecendo Né Eu sei aqui A gente vai encher o tanque E Bom Quem sabe nos próximos episódios A gente tenha mais sorte Né Consiga fazer as missões Caraca Que missão foi aquela Tá de sacanagem Tá zoando mesmo Eu desci o morro ali Que nem um alpinista Cara Vai se ferrar Ah não Bom beleza Terminamos aqui De colher Um lote né Deixa eu aproveitar pra ver Se tem mais ovos aqui Que o nosso amiguinho Galo José Vamos ver Vamos ver o que o galo José Andou fazendo aqui Com as galinhas E aí José Cadê você Bom dia Aliás Boa noite Pessoal Boa noite Galinhas Vamos pegando aqui Os ovos Depois a gente vai vender Esses ovos Os ovos não dá muito dinheiro Assim né Pelo menos quando tem pouca galinha Mas quando tiver bastante galinha Aí o bicho vai pegar Bom galera Então Ficamos aqui Mais esse episódio Aconteceram várias coisas legais Eu acho Esse episódio Mas também Muitas coisas não deram certo Principalmente essas malditas missões Não deram certo Mas Paciência A vida é feita de Sucessos e fracassos Eu já falei isso Em algum episódio Tá bom Vou guardar aqui Esse equipamento Porque a gente tem que Mantar as coisas organizadas Não 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 Eu tenho que fazer uma coisa Vou deixar essa coisa Esparguiçada Aqui Meu trabalhador Ele é meio Mais ou menos Ele é muito bom Deixou essas rebarquinhas Bom galera Então é isso O episódio vai ficando por aqui Agradeço a todos Que assistiram Que estão curtindo Espero que vocês estejam gostando Vocês veem que as coisas não podem ir tão rápido aqui nessa fazenda Mas eu acho que o jogo é assim Se for muito fácil Perde a graça logo A gente tem bastante coisa para fazer ainda Ok Então Conto com vocês aí Para as próximas Atrapalhadas Do Jockey Pux E É isso Guardando aqui Minha Colheitadeira Que é a primeira do jogo Se a gente está com uma colheitadeira ainda ruim Tá bom galera Então é isso Valeu Quem gostou Deixa aí um like Para ajudar O canal Aquela coisa toda E é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo episódio Falou Fui